Mais um pra vocês aí, galerinha. Essa novidade é a Lesson 12, tranquilo? Fala sobre Objectives. Então, ele vai falar essencialmente sobre Comparatives and Superlatives. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é isso. Comparative é a comparação de duas coisas, dois elementos, duas cidades, duas pessoas. E o Superlative é como se fosse um comparativo, mas de mais de duas coisas. Ou seja, comparativo apenas dois elementos, superlativo mais de dois elementos. Primeiro detalhe. Então, o comparativo a gente vai ter uma ideia de equality. Então, a gente vai ter a estrutura de as-adjective, qualquer tipo de adjective, mais o as. Vai dar a ideia de que o primeiro elemento tem tanto a característica quanto o segundo elemento. Exemplo clássico. Bob is as tall as Ted. Ou seja, o Bob é tão tall quanto o Ted. Só isso. De superioridade, a gente vai ter adjetivos curtos e adjetivos longos. Então, primeiramente, para short adjectives. Qual vai ser a estrutura? Eu vou adicionar er no final do adjetivo, mais o than, que dá a ideia de que. Bob is taller than Ted. Então, ele tem mais a característica. Já que a superioridade, o Bob é mais tall, mais alto que o Ted. Como o subjetivo for longo, a gente vai ter o more, mais o long objective, mais o than. Bob is more intelligent than Ted. Qual que é a diferença de short e long objective? Normalmente, nos adjetivos curtos, ele tem até seis letras, mas na gramática mesmo, quer dizer o quê? Adjetivos com até duas sílabas. Então, até duas sílabas, ele é short. Mais de duas sílabas, ele é long. Normalmente, até seis letras, mas tem exceções. A regra mesmo são as sílabas. E de inferioridade, que eu vou poder usar less, mais o long objective, mais o than. Então, vai dizer que o primeiro elemento tem menos a característica que o segundo elemento. Bob is less intelligent than Bob. Então, ele é menos inteligente, tem menos essa característica. Comparativo. Dois elementos, sempre Bob e Ted. Já no subproativo, a gente não vai ter ideia de igualdade, já que eu vou comparar mais de dois elementos, três, quatro, duzentos, então não tem como eu ter igualdade. Beleza? Vai dar a ideia sempre de superioridade ou de inferioridade. Então, superioridade. Falou em subproativo, primeiro detalhe. A gente sempre vai ter the. Beleza? Porque o subproativo é sempre o mais, os mais, a mais, as mais. Então, sempre vai ter esse artigo definido aí antes. Ou seja, the. Então, a gente vai ter the mais o short adjective mais o est. Aqui eu tinha er. Aqui eu vou ter est. Bob is the tallest boy in class. Comparei todos os boys da class. But Bob is the tallest one. Correct? Para o adjetivo longo, também o the, mas vou usar o most, mais o long adjective. Bob is the most intelligent boy in class. Comparei todos os boys da mente da class. E o Bob is the most intelligent. Superioridade. Inferioridade. Vai ser a mesma estrutura aqui do longo, só que em vez de most, eu vou usar least. The least, mais o long adjective. Bob is the least intelligent boy in class. Ele é o menos inteligente. Comparei todos, mas ele é o menos inteligente. E nossos irregulars, nossas exceções, que vão ser exatamente os três clássicos. Good, bad e far. Esses são os adjetivos que são irregulares. Quando eu vou usá-los no comparativo, o good vira better, o bad vira worse e o far vira farther. Tem um TH mais aqui. Beleza? Já o superlativo deles, coloquei THE pra todo mundo. Então o comparativo, o superlativo de GOOD é THE BEST. Superlativo de BAD é THE WORST. E superlativo de FAR é THE FARDEST. Beleza? Só isso. Beleza? Beleza?